A segunda-feira é dia de Oriente-se, isso mesmo? Já se orientou legal? Então vamos lá. Ontem foi, algumas vezes já, semana passada, algumas pessoas questionaram o fato da Seiko ter comprado a Oriente. Bom, antes de mais nada, antes de eu explicar toda essa transação, vocês têm que entender o seguinte, tá? A Seiko, ela tem uma situação bem diferente do mundo todo, tá? Então, enquanto as demais empresas adquirem uma empresa e fazem a incorporação da empresa, e ao mesmo tempo eles modificam toda a empresa e passam a ter a mesma característica da empresa mãe, no caso da Seiko é completamente diferente, tá? Então, o que aconteceu? Então, eu vou voltar um pouquinho lá na história, eu sei que hoje é dia de Oriente, mas eu preciso contar um pouquinho da história lá de 1950 pra vocês entenderem o que aconteceu naquela época e o que vai acontecer agora, tá? Em 1948, quando o Japão começou a se reerguer da Segunda Guerra Mundial e a Seiko conseguiu construir novamente o seu prédio em Tóquio e pra quem conhece um pouquinho mais, pra quem leu meu PDF sabe que a Seiko, na hora que ela viu que o negócio ia explodir toda a Tóquio lá, o que ele fez, ele distribuiu em pequenas fábricas ao redor de Tóquio toda a produção dos relógios. Então, com isso, teve várias empresas e uma maior que seria na cidade de Nagano, Nagano e Sua, Sua, Nagano, Nagano é um estado, né? Fica um pouquinho distante de Tóquio, tá? Mais ou menos uns 300 quilômetros, 400 quilômetros de Tóquio e Nagano, ela tinha uma vantagem muito grande porque era um local meio afastado, então não haveria risco de ataques, bombardeios, né? Então, por conta disso, inclusive, é uma história à parte, tá? Que eu fui visitar lá no Nagano e havia um plano de evacuação, tá? Pro imperador, tá? O plano de evacuação do imperador porque, como Tóquio estava sendo atacado, eles fizeram um plano de evacuação e esse plano de evacuação era para levar o imperador para Nagano, que é essa província onde foi instalada Seiko. Inclusive, foi construído um gigantesco túnel lá dentro de uma montanha para acomodar toda a família imperial lá dentro e tudo mais. No final das contas, esse túnel ficou abandonado pelo meio, não terminaram a obra porque o Japão perdeu a guerra. Mas, voltando agora para a nossa história, então, por conta disso, a Seiko também levou uma parte da sua produção para Nagano, sabendo-se que lá iria ser um pouco mais seguro. Depois de terminada a guerra, então, na hora que houve a reconstrução da Seiko em 1948, certo? Quando houve a reconstrução da Seiko em 1948, a Seiko, então, resolveu trazer todas as fábricas de volta para Tóquio. Só que, nesse momento, um dos representantes da Daiwakogio, que era uma das empresas que fornecia, que era parceira da Seiko na época, que tinha a sua sede em Nagano, e a pessoa que era dona da Daiwakogio era um dos ex-funcionários do Quintaro de Hattori. Então, como eles eram dos ex-funcionários, ele chegou lá e falou para o Genzo Hattori, que era o filho do fundador, e falou assim, deixa essa fábrica aqui, que vai ajudar bastante vocês. E Genzo Hattori aceitou a proposta e segurou uma parte da produção em Nagano. Só que, de certa forma, isso foi um acerto muito grande para Genzo Hattori, porque, passados cinco anos depois, em 1953, ele percebeu que a Seiko não progredia tecnologicamente. Ela não progredia tecnologicamente. Por que não progredia tecnologicamente? Porque, dentro do Japão inteiro, a Seiko estava sozinha. Então, ela tinha um monopólio, praticamente, da produção de relógios dentro do Japão. Então, o que ele produzia, vendia. Era mais ou menos por aí. Então, em 1948, quando ele lançou o Seiko Super, embora existiam os relógios suíços, mas a grande parte da população não tinha dinheiro para comprar relógios. Então, ele conseguia vender o Seiko Super facilmente. Então, ela dominou o mercado com o Seiko Super facilmente, com isso aí. Só que, Genzo Hattori, ele tinha uma ambição muito grande de se equiparar às empresas suíças. Eles queriam seguir o ditado do fundador, sempre um passo à frente. E, Genzo Hattori se sentiu meio... Como é que fala? Frustrado com a falta de avanço tecnológico. Com isso, o que aconteceu? Ele chamou um representante da Daini Tóquio e uma representante da Daini Sua. Que, na época, as duas eram da Daini, né? Então, chamou as duas filiais e trouxe até ele e falou o seguinte. Eu quero que vocês projetem o melhor calibre que vocês consigam da prancheta, tá? Começando da prancheta. Pega a sua prancheta, faça o desenho, o design, as peças, montem o relógio completamente da prancheta, sem copiar as máquinas suíças. Para quem não sabe, a produção do Seiko Super de 1948, o calibre 10 da Seiko é uma cópia idêntica do Eta 1080. Então, só por aí você já vê como é que é a situação. Com isso, Tóquio e Nagano começaram, então, uma disputa interna. Começaram uma disputa interna. E essa disputa interna se acirrou muito na década de 50, tá? Então, em 1956, então, a Daini Sua, que é Nagano, fez, então, o primeiro calibre totalmente Seiko. 100% Seiko. Da prancheta até a produção final, 100% Seiko. Uma produção completamente in-house. Esse relógio ficou conhecido como Seiko Marvel. O Seiko Marvel marcou a época. Começou, então, a ser uma produção em massa do Seiko Marvel. Aí começou a aparecer o Seiko Marvel, o Giro Marvel, que era o automático da Seiko. Começou a aparecer vários modelos da Seiko na mesma plataforma do Marvel. E, um ano depois, Tóquio conseguiu desenvolver também um calibre completamente desenvolvido em Tóquio. Só que o problema é o seguinte. Os engenheiros de Tóquio não eram tão ousados como os engenheiros de Nagano. O que aconteceu? Os engenheiros de Tóquio começaram a segurar um pouquinho a produção e só começaram a usar o calibre em 1960. Então, até 1956 até 1960, o Seiko Marvel dominou todo o Japão graças a Nagano. Então, vamos lá. Com isso, o que aconteceu? Se criou-se, então, em 1958, o Projeto Grand Seiko. E o Projeto Grand Seiko era para pegar as duas empresas, Seiko, a Daini Tóquio e a Daini Sua, juntar as duas e criar o melhor projeto. Então, o Projeto Grand Seiko é assim, produzir o melhor relógio que a gente pode produzir com tudo o que há de melhor que temos agora. Esse é o Projeto Grand Seiko que se predomina até hoje. Tudo o que eu posso fazer, o que há de melhor dentro da minha plataforma, tudo o que Seiko possui de melhor vai ser colocado dentro de um relógio só. E isso aí faz com que o relógio Grand Seiko ganhe um potencial muito grande. Só que quando foi lançado o Grand Seiko, aí as duas reivindicaram. Não fui eu que criei, não fui eu que criei. Visto os avanços tecnológicos do Grand Seiko, Nagano ganhou a patente do Grand Seiko. Certo? Então, onde é que eu quero chegar nisso aí? Então, existia uma equivalidade de Nagano e Tóquio. E isso tudo se inverteu. Isso tudo se inverteu agora no começo do século. Então, o que aconteceu? O seu Nagano se tornou o braço tecnológico da Seiko, hoje conhecida como Epson. E Tóquio, hoje conhecida como S2, também em Tóquio. Então, a S2 hoje produz os calibres automáticos da Seiko. É a responsável pela produção dos relógios Seikos automáticos. Nagano ficou produzindo os seus calibres Quartzo. E agora, com o começo na virada do Seiko, então, até o final da década de 90, a Nagano estava tranquila, porque havia muito espaço para crescimento da parte tecnológica dos calibres Quartzo. Porque todo mundo só queria saber de Quartzo. Só que na virada do século, aconteceu uma virada muito grande. As pessoas começaram a procurar, então, relógios automáticos. Certo? E Nagano tinha um problema sério. Ou eu construo um calibre do zero, ou eu compro uma empresa que faz o calibre automático. Quem quer essa empresa? A Oriente. Então, as tratativas começam na virada do século. E em 2002, Nagano, então, a Epson já adquire uma parte da Oriente em 2002. Em 2009, ela concretiza a compra da Oriente. Certo? E em 2017, ela, então, faz finalmente a incorporação da Oriente na Epson. Então, hoje, se a gente for colocar assim, nós temos a Seiko, a Seiko Holdings, que é a Seiko. Temos aí embaixo da Seiko, nós temos as lojas Hattori, que ficam em Tóquio. Para quem não sabe onde fica, eles ficam em Ginza, as lojas Hattori. É um shopping, um enorme shopping. Ali também tem o Museu da Seiko. É no bairro mais nobre de Tóquio. Então, se você pensar em um bairro mais... As lojas mais chiques do Japão estão ali em Ginza. É onde... É o centro... É o centro... Como é que eu vou dizer? Centro comercial mais caro do Japão. Certo? E a... A torre... A torre Hattori fica bem no centro ali. Fica bem no centro de Ginza. E é um dos... É um dos cartões postais de Ginza. Certo? Fora essas lojas Hattori, nós temos a S2 e nós temos a Epson. A S2 e a Epson, elas são, ao mesmo tempo, irmãs, mas são rivais. São rivais. E elas brigam o tempo todo para construir o melhor calibre. Então, essa que é a grande verdade. Então, a Oriente faz parte da Seiko? Sim, faz parte da Seiko. A Seiko manda na Oriente? A Seiko relógio, a Seiko Watts, manda na Oriente? Não. A Seiko Watts e a Oriente Watts, tá? Então, a Relógios Seiko e a Relógios Oriente, não são... Não manda na outra. Existe uma holding, o mesmo nome Seiko, que sim, manda nas duas. Então, existe um escritório central, e esse escritório central manda tanto na Seiko Relógios, como também na Oriente Relógios. Elas são obrigadas a partilhar a sua parte tecnológica, porém, o desenvolvimento tecnológico, cada um é por si. Certo? Então, quando uma delas desenvolve, como desenvolveram, por exemplo, o polimento, o Zaratus, né? A outra também teve acesso a essa tecnologia. Quando uma conseguiu produzir o calibre Marvel, a outra teve a possibilidade de pegar esse Marvel e utilizar esse Marvel. Então, com isso, existe uma... Ao mesmo tempo que existe uma troca de tecnologias, também existe uma acirrada rivalidade entre as duas. Então, se você disser assim, então, a Oriente agora é Seiko. Não, não é Seiko, tá? A Oriente é a Oriente, a Seiko é a Seiko. São duas empresas rivais. O que aconteceu agora? Então, com a chegada da Oriente dentro, da Seiko, tá? Dentro da holding, né? Dentro da Seiko, o que está acontecendo agora? Nós estamos vendo uma rápida... Um rápido aumento de precisão dos calibres Seiko, tá? Os calibres Seiko estão ficando mais precisos. Tanto é que a gente ouvia falar muito de calibre Seiko dando 15, 20 segundos por dia, tá? Hoje, até 25 segundos por dia. Hoje, a gente... Já é difícil de ouvir falar isso. As pessoas falam de 15, 10, até menos de 10 segundos por dia. Então, já começa a ter uma certa... Um certo repasse da Oriente para a Seiko em questão de know-how, de precisão de calibres. E, ao mesmo tempo, a Oriente começa a pegar também um pouquinho do know-how da Seiko em questão de design, tá? Como é que isso reflete? Quando a gente pega um relógio igual a esse aqui, eu vou mostrar para vocês. quando você pega um relógio Oriente... Vamos buscar aqui, olha. Como esse modelo aqui. Vamos pegar dois modelinhos aqui básicos para mostrar para vocês. Olha só, eu não preparei nada, tá? Eu estou fazendo tudo isso aqui. Hoje foi bem corrido, não deu tempo de preparar muita coisa. Mas quando você pega um relógio igual a esse aqui, tá? Produzido pela Oriente Epson. Olha só o acabamento, o cuidado do acabamento da caixa. O polimento, como é muito bem feito, certo? O acabamento das quinas, muito bem feito, tá? Nada faz lembrar os antigos Oriente. Então, quando você pega um relógio igual a esse aqui, com ele buscando toda a história da Seiko, da Oriente, né? Da década de 60, né? O modelo... O modelo Wickley, de 1965. Você pega um mostrador Jaguar Fox, da década de 70, né? E todo um acabamento e um design produzido igualmente pela Seiko, a gente vê que a Seiko tem feito muito bem para a Oriente. Olha só esse outro modelo aqui. Quando nós falamos... Esse aqui é completamente... Como é que fala? Com uma tintura bronze, né? Toda uma tintura bronze por cima, um revestimento bronze, né? Por cima. Já esse não. Esse aqui, ele é totalmente aço polido. Olha só o acabamento. Você consegue visualizar bem as quebras de quina muito bem feitas nos relógios Oriente, nesses relógios Oriente que vêm do Japão, tá? E isso agora, isso aqui já é... Isso aqui é produção. Isso aqui são relógios de produção. Esse aqui é de produção de 2020, 2019, 2020, tá? Então, já há dois anos atrás. Já esse outro aqui já é do ano passado. Então, a gente já começa a ver também um aumento da tecnologia na questão de acabamento de caixa da Oriente. E de onde vem tudo isso? Do know-how seico, tá? Então, quando eu disse assim, a Oriente e a Seico são rivais, são, são rivais. Continuam sendo rivais até hoje, tá? Só que hoje existe um partilhamento de know-how, tá? E um partilhamento de conhecimento entre as duas empresas. Então, enquanto uma rouba um pouquinho sobre precisão de calibres, porque a Oriente é experta em precisão de calibres automáticos, porque ela nunca deixou de produzir calibres automáticos. Sempre se especializou cada vez mais nos calibres automáticos, coisa que a Seico não tem. E a Seico tem uma vantagem muito grande quanto a isso, porque os calibres Oriente são produzidos com base no calibre Seico. Então, por isso mesmo, é um pouquinho mais fácil fazer essa adaptação para a Seico também. E já a Seico tem aproveitado muito bem a questão do design e do acabamento. E como é que a gente reflete isso hoje no Brasil? Porque nós mostramos agora os relógios japoneses. E no Brasil? Como é que funciona isso? Olha só o que começa a chegar para nós, então. Então, nós conseguimos receber relógios iguais a esses aqui. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês só para vocês terem uma noção bem básica, tá? Bem básica de todo esse avanço tecnológico que tem feito tão bem para Seico como também feito tão bem para Oriente. Olha só esse modelo. Esse modelo aqui é um espetáculo, tá? Esse modelo aqui é um modelo automático. Olha só o acabamento que a caixa tem. Eu fiquei impressionado com... Aqui, olha. Com essa... Esse... Esse pequeno acabamento que eles fizeram aqui na garra. se você olhar ele é... Ele é feito em alto relevo aqui. Então, aqui ele fica um pouquinho mais alto a pulseira fica um pouco mais para baixo. Não sei se é possível vocês visualizarem isso no vídeo. Mas aqui, olha. A garra é um pouquinho mais alta e a pulseira é mais para baixo. E isso tudo, tá? Demonstra todo o know-how que a Oriente começa a trazer do Japão para o Brasil. Você viu como é que é a situação? Agora, depois de quatro anos cinco anos depois da incorporação feita pela Epson a Oriente Brasil já começa então a respirar um pouquinho da tecnologia de acabamento seico. Você está vendo como é que funciona isso aí, né? Então, isso aí quando eu falei para vocês que daqui cinco seis anos vocês vão estar se espantando com os modelos que a Oriente vai estar lançando não é brincadeira. É justamente por conta disso porque a Oriente tem mostrado uma capacidade muito grande de transformação. olha só o acabamento esse é o acabamento fosco parece titânio é aço inox mas parece titânio muito bem feito pela Oriente um Oriente militar são relógios assim que custam menos de mil reais são relógios que custam menos de mil reais o calibre dele é F419 excepcional nós temos visto relatos assim de pessoas falando que estão dando uma diferença de oito segundos dez segundos por dia tá oito dez segundos por dia se você pegar um calibre às vezes 4R dá seco dá dando 15 tá então você vê como é que a precisão seica a precisão Oriente é muito superior à precisão seica tá outro fato interessante não só a questão do militar olha só esse outro militar aqui com pulseira de aço olha só o acabamento que eles fazem com um relógio tá com pulseira de aço é impressionante tá é impressionante o que a Seiko fez bem pra Oriente então quando vocês dizem assim a Seiko comprou a Oriente comprou sim comprou a Oriente mas não foi a Seiko relógios não foi a Seiko Watts que comprou a Seiko a Oriente quem comprou a Oriente foi a Epson a Epson é o braço tecnológico da Seiko tá e por que é que elas fizeram isso justamente porque eles estavam sem bala na agulha pra brigar contra a Daini contra a Seiko Watts tá então a Seiko Watts e a Epson são rivais tá e a Seiko a Epson não tinha mais calibres automáticos pra brigar contra a a a a Daini né a Seiko pra vocês terem uma noção direitinho é na década de 60 nós tínhamos o calibre é agora me fugiu é o calibre do do Capitão Willard 65 6105 6105 se não me falha a memória fazia parte de um grupo o outro era 6139 6119 já fazia parte de outro grupo são dois calibres diferentes tá então são duas empresas diferentes produzindo e elas eles trabalhavam assim meio misto mas era bem interessante a atuação da é é muito importante né a atuação do escritório central que fazia todo esse contrapeso ali pra que não houvesse um racha na empresa né e graças a esse essa rivalidade aí que a Seiko hoje é o que é tá porque na década de 60 quando houve o grande boom que a Seiko cresceu tanto né foi graças a essa rivalidade por quê? porque a Seiko não tinha rivalidade da Suíça eles não sentiam rivalidade da Suíça porque eles estavam em outro patamar enquanto a Suíça tava aqui a Seiko tava brigando aqui embaixo então aqui embaixo era domínio total da Seiko só que a Seiko tinha a ambição de chegar aqui e ela chegou ela chegou na década de 60 batendo de frente construindo o calibre quartzo construindo o calibre cronógrafo construindo os calibres de os relógios diver de mergulho então eles bateram de frente com a Suíça nesse ponto agora quando chegou agora no começo do século 21 nós temos então a Daini Tóquio crescendo muito no âmbito dos relógios automáticos e a Epson ficando pra trás por que que a Epson ficou pra trás? porque ela tava apostando no calibre Spring Drive só que pra apostar no calibre Spring Drive nós tínhamos um problema sério nós tínhamos um problema sério por quê? porque o calibre Spring Drive foi pra quem? foi pra Grã Seiko então hoje a Epson precisava de um calibre automático e eles foram pedir ajuda pra Oriente e a Oriente hoje é um sinônimo de relógios automáticos apesar dela não ter nome tão peso um peso com o mesmo peso de nome que a Seiko tem na Europa ou nos Estados Unidos até mesmo no Brasil os brasileiros torcem o nariz quando diz Oriente mas a gente tem que ser muito como é que fala sincero em dizer que a Oriente hoje é um dos melhores calibres em termos de custo-benefício do mundo valeu? pessoal não sei se vocês gostaram não sei se deu pra entender hoje eu sei que o papo é Oriente mas preciso explicar como é que funciona a Seiko pra saber pra te mostrar como é que vai funcionar a Oriente a partir de agora então a Oriente a partir de agora ela começa a produzir relógios de forma independente da Seiko porém com o know-how Seiko entendeu? então é bem bem complicadinho de entender e ao mesmo tempo a Seiko também continua produzindo seus relógios Seiko também utilizando um pouquinho do know-how Oriente então isso aí é muito legal porque essa parceria aí tem que dar muitos frutos e a gente já começa a ver na questão de precisão hoje tive relatos por exemplo essa semana de um modelo modelo YN YN o Open Heart o Open Heart o Open Heart que eu digo é esse modelinho aqui vou mostrar pra vocês esse modelinho aqui olha esse modelo aqueles dois modelos ali atrás Open Heart eles dando uma base de 8 segundos por dia 8 segundos por dia é impressionante tá? outro modelinho também que eles me mostraram contaram pra mim esses dias também foi o F49 o F49 SS008 esse também muito impressionante tá? esse modelo aqui tava dando uma média de agora me falha a memória não sei se é 8 ou 10 segundos por dia também é impressionante então questão de precisão esses calibres automáticos Oriente tem dado muito trabalho pra Suíça tá? então só pra vocês verem como é que funciona a situação dos relógios Oriente gostaram da live? gostou da live? se você gostou põe aí no chat fala aí olha gostei da live Carlos gostei olha você faltou falar isso põe aí que a gente vai conversar conversar tá? e aí gostou do vídeo? se você gostou do vídeo diz aí pra nós o que você achou desse vídeo e principalmente se você concorda com o que eu falei e o que eu não falei certo? se eu deveria ter falado mais alguma coisa e principalmente se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever em nosso canal curtir os nossos vídeos e acompanhar as nossas as nossas postagens diárias valeu? grande abraço